No próximo dia 30, um atleta de São Leopoldo disputa uma competição no Oriente Médio de MMA. A final da competição, do torneio, vale uma vaga no UFC, maior evento de luta livre do mundo. Um atleta com muito talento. Assim podemos definir o lutador Gabriel Tai, que com apenas 21 anos já tem grande experiência no mundo das artes marciais. Jiu-jitsu desde os 5 anos de idade. Comecei pelo incentivo do meu tio e tal, e até então não loguei mais. E não argol mesmo. Um de seus maiores feitos foi no exército. Mas se engana quem pensou que foi com os combatentes verde e amarelo. Gabriel deu aula para o exército jordanês, onde conheceu pessoas importantes para sua carreira como lutador profissional. Eu morei um tempo na Jordânia, onde eu conheci o dono do evento, o Zeyd Mirza, e rolou uma oportunidade de eu lutar o evento deles, que ocorre na Jordânia. O evento que Gabriel fala é o Desert Force, uma das maiores competições do Oriente Médio. O Desert Force é um evento do Oriente Médio, ocorrido lá, na Jordânia, onde tem atletas de todos os lugares do mundo, e tem a competição que é para descendentes de árabes. E árabes, né? Onde, como eu sou descendente de palestino, árabe eu estou dentro da competição. Paciência, coordenação motora, disciplina e caráter. Esses são alguns dos pré-requisitos para ser bom em qualquer esporte. Isso Gabriel teve desde a sua infância. Desde os cinco anos ele já é uma criança voltada para o esporte, né? E praticamente foi criada a minha casa, meu sobrinho. E ele sempre foi uma criança, assim, saudável, digamos assim, né? Era bem imperativo até. E foi tranquilo. Quando eu não podia treinar ele, tinha algum amigo meu treinando, né? Quando eu tive que me afastar um pouco, tinha algum amigo meu treinando. E hoje ele é uma realidade. Ele era uma promessa, né? Já na tenra idade, a gente via que ele tinha jeito para o esporte. E hoje ele é uma realidade. Realidade mais do que concreta. Gabriel despertou interesse até dos seus ídolos. Os irmãos Minotauro e Minotouro. A ponto de ser convidado para treinar com a equipe Team Nogueira. Sobre a competição no Oriente Médio, Gabriel está na semifinal. E se vencer os próximos duelos, pode conseguir uma vaga no UFC. O maior evento de lutas da atualidade. Agradecer a minha família, minha equipe. Sou jiu-jitsu que me fortalece a cada dia, meus treinos. Ao time Nogueira, que está me dando um suporte excelente no Rio de Janeiro. Para a minha luta. E deixar um aviso para o pessoal do Vale dos Sinos. Que esse cinturão já é meu. Vou trazer ele com certeza. Que esse cinturão já é meu.